Será que está liso? Será que está liso? Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, ontem naquele vídeo que eu gravei 3 em 1 Teve uma parte lá que depois eu até cortei Depois eu até cortei e começou a surgir uns comentários lá Assim, meio esquisito Uma pessoa discutindo com a outra Um concorda, outro não concorda Então, para evitar de mimimi, eu tirei Mas hoje eu estou colocando lá o que eu falei Do eixo suspenso Esse vídeo foi gravado lá na Serra de Francisco Sá O rapaz do Barriga de Aço aí Só com o eixo no chão E dançando na pista, né? Quase perbatendo aí em outros carros que vinham no sentido contrário Também quase saindo fora do acostamento Aliás, saiu fora do acostamento Muito perigoso dar um L ali De acontecer um acidente Mas por quê? Está com um eixo só no chão da carreta Tá bom? Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Será que tá liso? Rapaz, o carro pequeno é foda, velho A carreta atravessando, a miséria entrou na frente Ah, filho do cabrinho Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau